Olá pessoal, mais uma vez aqui, mais um vídeo para vocês. Ainda agora o terceiro caso, eu vou dar esses três exemplos e depois se vocês tiverem mais dúvidas, coloquem aí nos comentários, tá? Esse é o último exemplo de um caso também que acontece, costuma acontecer muito, esse exemplo que eu vou dar e atrapalha muito a vida das pessoas, né? A pessoa me chega falando que ela tem o dedo podre para o homem e que só arruma o homem que bate e espanca ela. Ou deixa, e ela não consegue deixar esse homem, ela não consegue sair da vida desse homem, porque ele persegue, ele diz que ama, ele diz que adora, mas quando bebe ou mesmo quando não bebe, quando está nervoso, bate, espanca e etc. E muitas vezes a gente que escuta essa história de fora, né? Que é leiga na história, a pessoa pensa assim, poxa, como é que essa mulher consegue ficar com esse homem? Ela também não presta, ela também não presta porque ela não consegue largar esse homem, ela também merece isso. Não é bem por aí não, gente. Tudo na vida tem uma explicação, isso aí é um sintoma dela, ela não consegue deixar ele, ela se sente vinculada a ele de alguma forma. E todo homem que ela consegue, quando ela consegue se livrar e arruma outro, é a mesma coisa. Então ela procurou, por que que ela procurou análise? Porque ela percebeu que é um caso que se repetia na vida dela, né? É um caso que se repete na minha vida, tá sempre acontecendo isso. Por que que acontece isso comigo? Por que que eu só dou essa falta de sorte de ter sempre o homem que me bate, que me espanca, que me humilha, que moralmente fala mal de mim, fala que eu não presto, que eu não sirvo pra nada, que eu não faço nada direito, tá sempre me humilhando e me rebaixando e eu me sentindo mal, me sentindo um lixo. Mas eu não consigo deixar ele quando arruma o outro é assim. E aí vai, conversa, né? Conversa, 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 sessões, sessões, sessões. Ah, um dia me fala que o pai espancava a mãe, que o pai batia na mãe e ela também entrava nesse bolo de ser espancada também pelo pai. Os filhos, aliás, em casa eram todos espancados pelo pai e a mulher também, a mãe, né? E ela foi vendo aquilo durante a vida inteira até que a mãe conseguiu deixar o pai e o pai depois de um tempo sozinho acabou falecendo porque bebia, etc. Bom, gente, o que que eu posso concluir disso daí, né? O que que isso é? Ao contar isso, ela mesma começa a perceber que é a mesma história, que ela vive hoje a história que a mãe dela viveu. A história que a mãe contava pra ela e que ela viveu com a mãe junto. Ela também foi espancada, os filhos foram espancados, ela viveu numa vida de espancamento. Espancamento, espancamento dentro de casa, ali naquela relação com o pai e os irmãos e tudo mais. Só que a gente sabe que cada filho percebe a vida em casa e de uma forma, né? Ninguém, nem todos percebem do mesmo jeito. Teve um, tem umas irmãs, né, que ela me contou que vivem bem com os maridos, não acontece isso e tudo mais, mas que ela não conseguiu, ela não consegue viver bem com os homens que ela arruma. E aí ela mesmo, ela liga, fala, eu tô vivendo a mesma coisa, mas por que que eu faço isso? Por que que eu só consigo? Por que, gente? Agora vamos analisar aqui, né? Eu tô atendendo ainda essa pessoa e tudo mais, mas vamos analisar aqui. E ela entendeu, na verdade, ela entendeu que amor é isso. Amor é bater, amor é espancar. Essa é uma forma de amor, porque ele terminava, depois que batia, se arrependia, ele ia lá e falava que gostava da mãe. Não, eu não quero te deixar porque eu gosto de você. Eu te amo e tudo mais. E a mãe voltava, 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 ficava, ficava. Então ela entendeu que isso é uma forma de amor. Ele bate porque ama, porque cuida, porque tem cuidado, porque tem ciúmes. E isso é amor. Amor é isso. É cuidar, é ter ciúme, é ficar de olho na pessoa e tudo mais. Mas na verdade, na verdade, essa pessoa também que espanca tem problemas. O espancamento não é uma coisa natural. E a pessoa espanca o outro porque é uma necessidade dela. Eu não posso, o que é, né, analisar porque eu não sei a história dele, dita por ele. Eu sei o que ela conta. Mas a gente sabe que com certeza ele tem problemas. E ele não deve fazer isso só com uma mulher. Ele faz com todas. Às vezes ele viu isso dentro de casa. Às vezes isso está se refletindo na vida dele porque ele viu isso dentro de casa. Então ele atua como pai. Ou com uma mãe, a gente não sabe, não posso dizer. Mas dá a entender que há uma repetição aí na história dele também. Ele também está com sintomas, ele também está com problema. Só que como ele não é afetado por isso, não é ele que está sendo espancado, ele não procura análise, né? Talvez procure um dia que ele fica sem a mulher. Porque a mulher, normalmente quando a gente faz análise, o olhar da gente muda para as coisas. E a gente, muitos relacionamentos acabam. Acabam porque você sai daquela roda viva ali, você muda. E quando você muda, o outro percebe. Então não dá para ficar mais junto. A pessoa não é mais a mesma. A aceitação não é mais a mesma. A pessoa não aceita mais aquilo que aceitava antes. Então a pessoa começa a se rebelar. Começa a não aceitar mais aquilo. Quando um muda, o outro muda. A gente vê muitos relacionamentos que estão ruins, fracassando, né? Estão assim, já no caos do fracasso. E aí a pessoa, um procura análise, um deles. Uma pessoa do casal procura análise. E o que acontece? O relacionamento acaba. Acaba há um divórcio e tudo mais. Porque a pessoa não aceita. A pessoa passa a ter um outro olhar sobre aquilo. Passa a ver que aquilo não é amor. Eu não estou gostando de mim. Eu estou me deixando, o meu corpo, sofrendo. Porque eu vi minha mãe lá aguentando isso por anos. Achei que isso era gostar. Já que ele se preocupa. Já que ele se preocupa com a minha mãe. Ele tem ciúme da minha mãe. Ele não gosta. Ele quer saber onde ela está, onde ela vai. Fica ali, né? No pé dela o tempo todo. Porque ele gosta dela. Isso é amor. Foi assim que ela entendeu o amor de um casal. E ela foi ficando ali, insatisfeita, infeliz, no lugar da mãe. Vivendo o que a mãe viveu. Identificada com essa mãe. E a percepção dela é. Amor é assim. As outras irmãs não perceberam desse jeito. E se casaram com pessoas que não batem. Que não espancam. Só que aí tem algumas controvérsias aí também. Porque as irmãs passaram a ser aquelas que comandam o casamento. Não que espancam, mas que comandam que estão ali na frente. Você está vendo como que cada um percebe a relação edipiana de uma forma? Cada um percebe o édipo de um jeito. E atua. E faz um sintoma de um jeito. Faz o seu sintoma. O sintoma de cada um. O sintoma é singular. A partir da vida adulta, você vai levando um sintoma que você criou. Uma fantasia lá que você criou na infância a partir do édipo. A partir do édipo. O édipo é tão importante que você sai com uma estrutura que pode ser neurótica, psicótica ou perversa. Você pode sair do édipo com uma dessas características, uma dessas estruturas. Você pode sair com fobias, com histerias, obsessividades. Você pode sair de várias formas do édipo. E além disso, a questão moral. A questão moral e a identificação. Porque você sai com o superego que a gente fala. O ego que é o consciente, que é isso que eu falo aqui, estou falando. É o meu ego que está falando de um conhecimento. Enquanto você sai com o id, que é o inconsciente, é isso que eu não sei de mim. É isso que está lá atrás, que está lá atrás escondido, mas ele se apresenta de vez em quando. Ele está ali de vez em quando sinalizando de que ele existe. De que ele está ali quando ele se apresenta nos sonhos, quando ele se apresenta nos atos falhos, nos esquecimentos. Nas trocas de nomes, nos chistes, que são as piadinhas que a gente conta. Mas toda piadinha tem um fundo de verdade. Um fundo do que a pessoa quer dizer. A verdade da pessoa. Então, isso é a amostra do inconsciente. Os sonhos, né? Os sonhos é o desejo realizado. Quando você sonha, você realiza o desejo. Lá um sonho, já que na vida da realidade você não consegue. Então, o inconsciente é isso. Ele se apresenta. E você sai também com a identificação. É isso que eu quero chegar. Essa menina, ela se identificou com quem? Com a mãe. Que a mãe viveu, ela estava ali repetindo. Repetindo a história de vida da mãe, a história que nem era dela. A história de vida da mãe. Ela não se separou dessa mãe. Que na infância é um processo de alienação e separação. Alienação é que você tem que se identificar. Você tem que se juntar, colar com essa mãe. Ou com esse pai, né? Com essa pessoa que está te criando ali. Que está na função de pai e mãe. Para poder... E você se identifica com ela. Você identifica e você cola naquela pessoa. Mas você tem que descolar depois. Você tem que ser você depois. É preciso essa colagem para poder você se identificar como sujeito. Você ser sujeito da vida. Ser um sujeito com o inconsciente e tudo mais. Sujeito faltoso. Nunca um sujeito completo que vai completar ninguém. Ninguém completa ninguém não, viu gente? Ninguém metade da laranja, metade da maçã que vai unir ali e formar uma colagem. Nunca mais você vai se colar em ninguém. Você vai estar sempre dividido. Você vai ser esse sujeito que fala, que tem o consciente e que tem o inconsciente. Que na verdade o que atua na nossa vida é esse inconsciente. Então é um sujeito dividido. O neurótico, todo neurótico é um sujeito dividido. Um sujeito castrado. Onde existe uma falta. Castrado quer dizer falta alguma coisa para ele. Ele está sempre buscando. Ele vai estar sempre buscando, buscando, buscando. Vai sempre ter esse movimento de buscar algo. Buscar alguma coisa. Que ele não sabe nem o que é. Porque às vezes quando tem, não quer mais. Ou às vezes esse desejo faz mal à própria pessoa. Então você sai. O édipo é tão importante. É o paradigma da psicanálise. É um modelo para todos nós. E eles, você sai desse processo do édipo com várias questões. Várias coisas ali que vão ser tropeços na sua vida. Como é esse caso aí. O caso do édipo. O édipo ele é tropeço na vida de qualquer um. Depois eu quero falar alguns exemplos também do masculino. Do homem. Embora eu estou falando, comecei pelo feminino. Porque as mulheres perguntam muito. Mas o homem também. Com certeza tem atendido muito homem com o tropeço. Aonde a pedra do caminho dele é o quê? É o édipo. Fica a dica. E qualquer dúvida maior, diferente. Me coloca nos comentários que eu respondo sempre. Viu, gente? Um grande abraço a vocês. Se gostarem. Se inscrevam no canal. Estou precisando de inscritos aí. Comentem, compartilhem. E apertem o sininho para notificações. Até o próximo vídeo.